Olá amigos! Quem vê pensa que não tem porra nenhuma pra fazer da minha vida, né? Mas eu resolvi que eu ia descansar só um pouquinho Bem pouquinho pra depois começar a viver Porque hoje eu já fui uma menina muito legal Eu e a mãe a gente já foi na feira Comprar fruta e verdura Porque a médica mandou Aí eu já fiz os meus exercícios matinais Que foi pra academia Com toda essa empolgação que habita neste corpinho hoje E agora tô aqui morrendo só 5 minutinhos Antes de pensar em gravar qualquer coisa Porque eu tô com muito sono Muito sono Gente, a Carol finalmente chegou a mudança dela Uh, ela tá exalando felicidade e suor Por incrível que pareça Essa aqui é a mãe fazendo a unha mesmo Olha que folga E a Carol disse Nossa, eu trouxe uma rede Mas eu não sabia que era um pano de croma Que ela tinha como rede, entendeu? Aí agora a Carol trouxe uma rede Ficaria aí todos os dias não Gente, a gente colocou a rede Aí agora A mãe achei um absurdo Ela não quis sentar pra testar Ai meu Deus Não morri Uh, não morri Eu tinha que tá fazendo um roteiro Que eu, na verdade eu tô trabalhando Eu só vim dar uma pauzinha pra tomar um copo d'água E brincar aqui na rede da Carol Que foi a melhor coisa que ela trouxe até agora, gente A única coisa útil depois de tábua de carne que a Carol trouxe Hahahaha Hahahaha Quatro tapas de carne Sendo que aqui em casa nem tem churrasqueira Mas achei o máximo E pra você Cala a boca e não estraga o meu snap Puta que pariu Pra você que está com saudade dos snaps do jogo Sim, hoje eu e a Carol pretendemos acabar essa merda Que faltam duas horas pro amanhecer no jogo E era isso Lembrando que eu acabei de comer um prato delicioso de macarrão com frango Posso vomitá-lo ao vivo no snap se eu tomar um susto muito grande Queria compartilhar essa informação útil com você Aí eu tô aqui, indo na nutricionista Comendo tudo direitinho Indo pra academia aí A puta da minha mãe tá comendo chocolate Maldito Anteriormente, until down É, a galera descobriu quem era Ó, o cara do maçarico morreu Tô só dando o parecer pra vocês Apareceu umas coisas estranhas Ou seja, eles mataram o único cara que podia salvar eles Aí aquela puta que a gente queria que morresse Vocês lembram que queria que morresse? Morresse, 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 morresse Tá viva Mas ela se fodeu um pouquinho Agora tô mais feliz E o nosso personagem favorito Que a Carol não concorda que é o favorito Ainda está dentro do sanatório Maldito Eu vou vomitar Muito bem Ele não deu o que fazer da vida Ele se trancou dentro de um negócio Para de jogar seus snaps e joga Faz favor da emoção Obrigada Adivinha o que ele já tá fazendo Sim, descendo escada O cara que elaborou esse jogo Ele deve ter uma atração sexual por escada Só pode Nunca Ok, Carol está desbravando o escuro Para variar um pouco E me deixando nervosa Caralho, o que é aquilo ali? Uuuu Ui, acho que algo está para acontecer Onde caralhos eu fui meter? Onde caralhos eu fui meter? Exatamente Gosto da sua legenda Que jogo realista Carol, se tem uma parada ali Tipo, uma coisa morta Por que você vai sentir da coisa morta? Puta que pariu Isso é uma cortina? Ok, Carol É bilingue Conseguiu Ver o que estava escrito na parede ali Ele continua andando Uma mensagem muito animadora Que foi O que estava com fome Minha mãe estava aqui Tirando a minha atenção do jogo Enquanto isso a Carol viu Alguma coisa passando E eu perdi este momento Maravilhoso Para saber onde é que essa porra foi Para mim não me assustar Para variar um pouco Minha bateria está acabando E eu vou ter que levantar sozinha Lá no quarto Para ficar no carregador Ah, não A mãe foi muito querida Obrigada Linda Que susto que eu levei Com o cabo passando atrás de mim Pouco assustada, coitada A gente acabou de ver um filminho Mostrando umas coisas bem terríveis E adivinhem só Nosso personagem continuou andando No mesmo lugar Ele não vai embora nunca Filha da puta Por favor, Carol Só faz rápido Opa Não, não tinha nada Opa Eu sei que a gente vai levar um cagaço Quando você tirar o papel da frente Vai ter um cagaço Ah, não, não tem um cagaço Tem um cara morto mesmo só Caralho, a gente achou um cara morto de boaça ali Sério, gente Eu juro pra vocês Que hoje eu estou muito mais apreensiva Do que todos os outros dias Que a gente estava fazendo Snap do joguinho da Carol Porque sei lá Estou com um c... Gente, de boa ele ainda parou Pra ver um álbum de figurinha aqui Que está mostrando a evolução de um cara Virando uma outra parada E ele continua ali parado lento Estou morrendo de medo Hoje está foda Hoje está foda Hoje... Não, não, hoje não queria estar jogando não Estou com muito medo Hoje tem muitos elementos nesse jogo Caralho, você viu ali na sombra? Agora eu vi Agora eu vi Ah, tá Ah! O que aconteceu? Ai... Quase matei a Carol do coração Com o meu cabo Ai, gente Pra ver como eu estou apreensiva Nervosa com essa merda desse jogo Aff... Agora eu já botei o cabo no celular Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ia aparecer uma parada Quando eu menos estava preparada E também não consegui gravar Porque eu estava muito vendo Não, não consegui Não consegui, não consegui Estava muito nervosa Apareceu muito supetão Ai, gente, olha Olha... Isso, querido! Entra num lugar que você nem sabe o que é E fecha a porta Foda! Se tranca aí mesmo Isso aí Ah! Caralho Tá foda Tem uma parada Que eu não vou falar o que é Pra não dar as paradas de jogo Mas tá uma parada Atrás da gente Que não deixa o gente sair do lugar Não se mexe, pelo amor de Deus, Carol Nem respira Deu certo Deu certo e nada O cara vai dar um pulo Quer ver? Ó, ó, garrafa, garrafa, garrafa Ufa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele vai morrer? Ó, por que ele vai morrer? Meu Deus Cala a boca Ele ainda leva o cachorro junto Olha o cagaço Olha o cagaço É, tudo bem que é um lobo Foda-se É, tem quatro patas Ai, meu Deus do céu, Carol Pelo amor de Deus Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali o cagaço Ai, eu odeio quando para a música De repente fica só esse clima ruim Esse clima de sofrimento Gente, cadê a música desse jogo? Sai de perto daí Filha da puta Porra de jogo maldito Mano, onde é que ele tá? Sério, ele tem que sair dali Ai, olha ali, olha ali, olha ali Vai pegar a perna Ah, meu Deus Caralho Mata, mata, mata Meu Deus, é tipo A cada dois Fala Que a gente dá, tem um bicho Caralho, meu Deus Tem bala interminável aí Ele só pegou um pouquinho, né? A Carol errou, errou feio, errou rude Ah, não, tudo bem Conseguiu, conseguiu Quase que... Ah, meu Deus, pegou ele Pegou ele, pegou ele Puta merda Corre, Carol Corre, 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 corre Como assim o lobo tá... Ah, tá, não O lobo tá junto com ele Meu Deus Ah, Carol Tô tentando Porra Meu Deus, essas são as duas piores horas da vida nesse jogo E só de que a Carol teve uma ideia ótima pra matar todo mundo Fecha essa porta Meu Deus, como tu mostra pra fechar a porta O que eu não entendo é O cara tem cinco amigos e ele tá sozinho ali, gente Eu não queria ser... Quer dizer, eu queria ser amiga desse cara porque eu não ia tá me fudendo como ele tá se fudendo Caralho Ok, aparentemente a gente tá saindo daí ou não A gente só tá dando um rolê mesmo de boa pra desbravar o lugar Só tá dando um rolê de boa mesmo pra desbravar o lugar No escuro, é isso Tinha alguém atrás da porta? Tinha alguém atrás da porta, eu falei que tinha alguém atrás da porta Puta que pariu, Carol Tinha alguém atrás da porta, ali ó Não, não, não é ninguém Gente, eu vi uma luz piscando ali, tu viu? Não, cadê Tu viu? Volta, 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 volta Pra que você toca? Volta, aqui ó, do lado esquerdo Não, piscou uma luz ali? Ok, foi impressão minha Meu Deus, não tem música nesse jogo Que agonia Só esse barulho de vento e neve tá foda, galera Tá foda Meu Deus, aí a Carol tá dando volta em círculos Que ela tá me deixando mais apreensiva ainda, entendeu? Tá tirando com a minha cara? Tá tirando com a minha cara? É isso mesmo? Tá tirando com a minha cara? Caralho, a parada tá gritando Tô ouvindo o cara gritar? Tô Ah tá, que bom que você não é surda Que daí você tá vendo ali, né? A Carol não tá lidando com o meu sofrimento Ah, vai aparecer alguma coisa Vai aparecer alguma coisa Tô até pressentindo Olha, o meu nível de maturidade hoje é Vou jogar Caralho, eu sabia Porra Puta que pariu Meu Deus do céu Sério Sério Eu não tô sabendo lidar Vai se jogar Não, 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 não Ah, não deixa Não Não Ah Ah, o lobo morreu Aff O tempo que ele perdeu vendo o lobo morrer Ele podia ter fugido Mas ele ficou ali Ai, gente, eu tô até com coceirinha no sovaco, sabe? Não sei vocês, mas eu fico muito nervosa Fico com coceira no sovaco Aí eu tô com coceira no sovaco desse jogo Aff Até a Carol tá querendo desistir desse jogo hoje Porque nem ela sabe pra onde ela... Ah, morreu Mentira Mentira que você morreu Meu Deus A Carol não morreu, ela tá viva aqui do meu lado Quem morreu foi o meu personagem favorito Ai, gente Agora sim os amigos deles resolveram dar o ar da graça E voltaram pro jogo, né? Essa desfila da...